Nós vamos estudar agora os princípios constitucionais sensíveis, que são princípios, como o próprio nome diz, tratados pelo nosso ordenamento jurídico de uma forma especialíssima, para os quais o descumprimento pode ensejar, inclusive, intervenção federal. Então, indo adiante, os princípios estão dispostos no artigo 34, inciso 7, e essa denominação histórica veio do nobre doutor Pontes de Miranda. Os princípios sensíveis, eles vinculam tanto os estados quanto ao distrito federal em relação ao seu cumprimento, tratando-se de obrigação. Não é faculdade, tem que cumprir mesmo. Sendo assim, as consequências do seu descumprimento, quais sejam, dos princípios constitucionais sensíveis, é justamente a decretação de intervenção federal, ou seja, a reprimenda mais gravosa do direito constitucional. Nesse hipótese, a União pode suspender temporariamente a autonomia política do ente federativo, quais sejam, Estado ou Distrito Federal, que tenha praticado a referida violação. Quais são os princípios sensíveis constitucionais? São eles, a forma republicana de governo, com seu sistema representativo e regime democrático de governo, ou seja, se for violado algum desses princípios, cabe intervenção federal. Também os direitos da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. A autonomia municipal, até coloquei a foto do Rio de Janeiro aí, que beleza, hein? Sempre é bom rever, não é verdade? A autonomia municipal, então, não se pode interferir, qual seja, o Estado, na autonomia municipal, que pode ensejar, inclusive, a intervenção federal em cima do Estado, por essa violação. Também é um princípio sensível constitucional, a prestação de contas da administração pública, tanto direta quanto indireta. bem como a aplicação do mínimo de receita dos impostos estaduais, conforme, logicamente, parâmetros legais na área da educação e saúde. coloquei aqui, para me remeter ao aspecto de educação, a Faculdade de Direito da Univap, Universidade Vale do Paraíba, em São José dos Campos, onde eu tive a honra de estudar. Um grande abraço a todos. Qual é o procedimento judicial utilizado quando o princípio sensível é violado? Por quê? Qual seja, existiu um descumprimento, não é? Esse descumprimento foi identificado, porém, para que seja oficializado esse descumprimento, qual seja, nessa hipótese de identificação da violação de um princípio constitucional sensível, o Procurador-Geral da República provoca o Supremo Tribunal Federal, qual seja, e o ministro relator, em princípio, procura atuar como se fosse um mediador, dirimir o conflito, tentar ajustar ali essa forma anômala que está acontecendo, que ensejou a violação do princípio constitucional sensível. Então, o ministro relator do Supremo procura exaurir, de todas as formas, as possibilidades de que essa violação seja revertida. Porém, todavia, entretanto, contudo, se isso não for possível, o Supremo Tribunal Federal vai examinar o mérito, ou seja, se ocorreu efetivamente o descumprimento do princípio sensível, no caso concreto, em tela. Na hipótese do Supremo Tribunal Federal confirmar a violação do princípio, o mesmo vai requisitar ao presidente da República, muita atenção nesse ponto, requisitar, ou seja, o presidente está vinculado justamente a decretar a intervenção federal, exatamente, com prazo de 15 dias. O presidente, então, decreta e, através desse decreto presidencial de intervenção federal no Estado ou Distrito Federal, já iniciam-se a produção de efeitos imediatamente. Entretanto, esse decreto será submetido para ser referendado pelo Congresso Nacional, quais sejam pelas duas casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, por maioria simples. Relembrando que maioria simples é mais da metade dos votantes. Então, finalizamos essa apresentação, esperando ter atendido aí a contento a todos, sendo que para os que desejarem o mapa mental completo em PDF e HD, basta seguir a orientação abaixo. Muito obrigado e vamos em frente!